Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Gessé. Quem nos acompanha sabe que estamos sempre aqui colocando dicas, orientações e oportunidades para aqueles que têm o sonho de ser jogador de futebol. Mas não adianta nada nós mostrarmos essas oportunidades de avaliações, de peneiras, se você não estiver pronto para elas. É muito importante que você esteja pronto, que você se prepare para ser aprovado e que consiga chegar em um clube. E hoje eu vou deixar aqui, neste vídeo, uma dica de um curso online onde você vai fazer em casa, onde quer que você esteja e vai te preparar, te deixar pronto para que você possa ser aprovado na sua próxima peneira. Acompanhe aí no vídeo. É só você entrar no link ali que eu te mandei do curso. Entrando aqui no link, vai entrar lá na plataforma da Hotmart, que é a plataforma onde as pessoas que têm curso online, elas deixam tudo lá. Então esse curso, ele é totalmente online. Você vai fazer aí na sua casa, na sua cidade, onde você mora. E é tudo online mesmo. É feito de vídeo aulas, como eu vou mostrar para vocês também, que vão te ensinar tudo o que você precisa saber e vão te preparar realmente para você estar pronto, para ser aprovado, chegar nas categorias de base e depois ter uma carreira de sucesso no futebol. Então aqui ele mostra o conteúdo, que é o que eu já falei para vocês, tudo o que ele oferece. Também a oportunidade de ser avaliado por um empresário CBF. Aqui você vai passando mais para baixo, ele vai te mostrar exatamente o que tem dentro do curso. Olha ali, preparação mental, por exemplo. Olha aqui na preparação mental. Vai ter vídeo. Aqui, formação de pensamento de atleta, tamanho dos sonhos do atleta, autoconhecimento para aumento de potencial, como ter um mental de campeão, alto, planejamento de carreira, aumento de competitividade, ritual do atleta para competir, como ser um atleta extraordinário, críticas na carreira, algo que é muito importante você saber sobre isso também, conteúdo para os pais de atleta em formação. Então só em um assunto aqui, de preparação mental, ele vai te mostrar tudo, tudo para preparar a sua mente para ser um atleta de alto nível. E aqui na preparação comportamental, da mesma forma, os comportamentos que você tem que ter para ser um atleta profissional de sucesso. E da mesma forma financeira, que vai te preparar, te mostrar tudo o que você precisa saber, para que você não jogue o dinheiro que você ganhar com o futebol fora, como muitos infelizmente fazem, e acabam perdendo tudo o que tem depois que encerram a carreira, ou até mesmo durante a sua carreira, não importa o quanto você ganha, mas você tem que saber investir bem o seu dinheiro, e esse curso vai te ensinar sobre isso. Parceria com empresários, qual o papel do empresário no futebol, conceitos táticos e técnicos que eu acho muito importante, para que você saiba o que cada função faz dentro do futebol, para que você não fique perdido e escolha uma posição, para que você entenda bem dessa posição, e consiga executar bem ela, para que você tenha sucesso nesta posição. E no final ali do curso, depois que você completar, eu já vou te mostrar ali certinho, como você faz para se cadastrar e o conteúdo, lá dentro da plataforma, para você entender melhor, é a sua análise com a gente CBF. Aí eles vão te mostrar certinho tudo o que você deve fazer, mais abaixo ali vai mostrar mais algumas coisas, mais algumas informações, e aí você viu que esse conteúdo, que esse curso é realmente tudo o que você precisa, para ser um jogador de futebol de sucesso, para te preparar, para você ser aprovado e chegar em um clube. E o que você vai fazer? Coloca ali em comprar, você vê ali o valor especial deste link que eu mandei para você, por todos aqueles que estão me seguindo, todos aqueles que se inscreveram lá no canal do YouTube, que estão sempre em busca de uma oportunidade. E aqui você vai colocar seus dados, você coloca seus dados, nome completo, e-mail, confirma o e-mail, porque é muito importante esse e-mail, porque é nesse e-mail que você cadastrar, que está botando aqui seus dados, é onde eles vão enviar o acesso ao curso, que eu já vou mostrar para vocês também. Então você coloca ali o e-mail, confirma o seu número de telefone, e a opção de como você vai pagar, você vai no cartão de crédito, no Pix, na conta da Hotmart, boleto. Boleto eu não aconselho muito, porque boleto, você paga no boleto, e você só vai ter acesso ao curso, dois dias depois talvez, até cair o pagamento na conta da Hotmart. Então é muito... Mas é melhor você pagar no cartão, no Pix, que daí você já, após o pagamento mesmo, você já tem o acesso na hora ali no Pix, no Pix, o acesso na hora ali do curso, entendeu? Lá no seu e-mail. E aí você, se você for pagar no cartão, você bota os dados ali, e você pode escolher, ou R$199,00 à vista, se for no cartão, ou até 10 vezes de R$19,90. Então, é algo que realmente é menos de um lanche, por mês, que vai ajudar você aí, em busca do seu sonho, vai te preparar e te deixar pronto, para que você consiga o seu objetivo aí, de chegar em um clube. Aí você bota ali, comprar agora, você comprou. Comprou, e aí você vai receber lá no seu e-mail, essa mensagem aqui, que eu vou te mostrar agora. Recebemos o pedido de carreira de sucesso de futebol. Está ali seu nome. Seu pedido de carreira de sucesso de futebol está sendo processado, a próxima aprovação do pagamento será confirmado. Beleza! Você já viu que chegou lá no seu e-mail, que você já fez o pedido, fez o pagamento, e eles só estão esperando cair na conta. E se você pagar no Pix, ou no cartão, já vai ter acesso logo em seguida, vai chegar outro e-mail para você, que é esse aqui. Aqui, compra aprovada, seu acesso à carreira no futebol de sucesso chegou. Então, olha aqui, aí vai ter essa mensagem, seu nome ali, e foi concluído com sucesso. acessar o conteúdo, aí você já acessa o conteúdo. Acessou o conteúdo, você já vai entrar diretamente no curso. Viu como é fácil? Agora eu vou te mostrar aqui, mais ou menos, o curso dentro lá, para você entender como esse curso vai ajudar você na sua caminhada no futebol. Vou entrar aqui no curso, você bota aí seu e-mail, cadastrado ali, que você cadastrou, na Hotmart, certo? Você vai colocar, o nosso aqui já está salvo, no caso. Entrou. aí aqui vai começar o curso. Se você entrar nos três, aqui naqueles três risquinhos ali no canto esquerdo, aqui é o conteúdo. Aí, olha o conteúdo dele. Tudo que foi falado lá anteriormente. Preparação mental, então mostrando cada vídeo que vai passar ali. Todos esses vídeos são da preparação mental. Depois é comportamental, preparação financeira e assim por diante. O curso, ele tem poucas horas de duração. Então você consegue concluir ele aí durante a semana, aí você já consegue concluir ele tranquilamente e depois você vê a parte aí da avaliação, da sua avaliação, depois que você concluir o curso, sua avaliação com o empresário CBF. Então aqui, olha como é que é o curso. Aqui é a primeira aula. Vou mostrar aqui para vocês. Para você entender. Conteúdos mentais que irão... Aqui já está... Vou deixar lá no início para você entender. Quer ver? Aqui. Vamos lá. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao portal de futebol Craques do Mundo. Meu nome é Fabiana Claudino, eu sou especialista em psicologia, master coach e psicoterapeuta. Estaria orientando vocês nesse processo, promovendo a aprendizagem de conteúdos mentais que irão auxiliar o desenvolvimento da sua carreira no futebol. Viu? Então, essa é uma das aulas, né? Que você vai ter durante o curso. Então, você vai realmente preparar você e te deixar pronto em busca do seu sonho. É uma grande oportunidade que você não pode perder. Esse curso, depois você... Cada aula você clica ali, ó, concluída, né? E assim, lá em cima está a próxima, você já vai para a próxima aula. E assim você vai concluir o seu curso. E aí você já vai estar na frente de muitos que não têm planejamento, que não se preparam, que estão muito atrás do que você, que está aqui em busca do seu sonho e vai investir nesse conhecimento que vai ajudar você a alcançar e ter sucesso em sua carreira do futebol. E eu tenho certeza que lá na frente eu quero ouvir você mandando uma mensagem para mim dizendo, Jessé, eu consegui. Consegui chegar no clube, consegui realizar meu sonho e agora eu vou dar sequência na minha carreira porque eu estou pronto. Me preparei, aproveitei minha oportunidade e estou pronto para ter uma carreira de sucesso no futebol. Então, esse era o curso que eu vou deixar aqui para vocês e que esse é o curso que vai realmente te ajudar te preparar e ainda te dar uma oportunidade de ser avaliado, né? Por um empresário CBF e eu tenho certeza que ajudará você em sua caminhada de realizar o seu sonho de ser um jogador de futebol. Beleza? Tamo junto, fico com Deus. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários e te espero no próximo vídeo. Abraço!